Está bem depressa esse sol imenso. Apaguei o cinzento em todas as nuvens. Consumam o ar respirável e grátis, se ainda restar. Abatam o amachado castanho das árvores verdes. Drenem rios e mares, se ainda impolutos. Nas predarias plantem de concreto galholas de gente. Procultem céus sob ondas esfumosas e azuláceas, talvez grisalhas. Embalem-nos com místicas melopeias. Estreidolos claxons e apitos, ultra e infrações. Metálicos, mecânicos como o homem. Cantem do aço as palavras da titânio. E do urânio façam diálogos atómicos. Sem esquecer plutónio, argon e os outros. Escavam galerias subterrâneas, labirínticas. Por fim, se houver quem o faça, semeiem cabeças de mulher nos caos pciolados. O quife, o as, o peiote. Viagens de mescalino ao centro do mundo. Delirem com Rick Wakeman. Os cogumelos mágicos, gigantes do riso sem vontade nem ciso. Sensações novas por inventariar. Seis horas sob chuva cósmica. Celeste mergulho de cadentes estrelas. Mil sóis, o ritmo primário, a cadência bit. Memória ancestral. Poesia mística de pedras por decifrar. O voo otávico. Alento último no suor dos corpos. Dança da chuva em trajo de circunstância. Vindos de nem eu sei de onde. Marte talvez. Fantasmas antigos. Soletram segredos esquecidos. Castelos sem tempo. Alquimias sem espaço. Olhos dilatados nas lojuras. Lágrimas aceradas. Espadas de gelo. Sem medos. Onde o cruzeiro do sul? Perguntam duas virgens. Fiz-me desentendido. Voguei no vento. Sobre as areias. Ali mesmo. Caminhamos séculos até ao fim das bocas. Espera-me salgado. Públicas e fluvescências. Já destruíram a face ao planeta, exclamam. Pássaro algum entoou o cântico da meia-noite. É dia. Esquecido de mim. Perdido sem lembranças. Ou nome. Ou nexo. Sexo viril. Úmido. Pendente. De tuas ancas descarnadas. Vagina sem dono. No pomo desta nação. Percorro deltas de fomes enfnecidas. Farejo bosques que urba alguma sepultará. Cerca da fogueira. Teus ossos me ardem. Remunçaste um parto louco. Sedes irreprimidas. Animals. Sussurra incrédulo o gordo quereca. Agita branco de raiva. Ódio, seu panamá. Noste e pigs. Arrogem na dona. Do pequeno arrançoso. Espojavam-se nas rochas sem dunas. Vazado o sêmano útero peregrino. Gemia sussugante o Under Alice. Nas maravilhas do meu país. Nuas órbitas. Olhos e falos. Plástico transistor aos sapatos da jovem. Sem pés. Vuziar ritmo do ketchup. Balinejo de nove séculos. O carven e batik. Biquinis por vender. Pelo tostado e suja. Ávidos de americanos turistas. O pregão infantil. O coloquial regateio do preço. Ridiculamente pequeno. Dez vezes menor. O exorbitante exagero do trabalho. Dez vezes mais gratuito. Duas notas dólar por mil sorrisos. Cheias mãos de antiquário. Comprador de almas sem sonhos. Longe o surf. O vulcão silente da Quinta Mano. Corais. Tubarões. Pesca artesana. A sombra supersónica dos jumbos. Milhás flutuantes. Vómito. Enfreme de gente. Esvaziar o bojo e partir. Busca antiga de sentir novo. Despira dos hábitos. A gravata. Férias sem rosto. Historia das futuras. Tédio adiado. Burguês camuflado às flores. Camisas, shorts e soquetes. Chapéu de palha e sombrinha. Óculos fumados e charuto pagado. Embuste inexperienciado. O juro da alienação cotidiana. Salário vitalício. A casa. Sagrada família. E esta. A pausa breve. Fotos instantâneas a três cores. Souvenires de imitação. Bagagens de bugigangas. Gorjetas também. No colmo da cabana. O fumo denso. Balbuciar desculpas. Correr nu pelo palmar. Beber o coco e o leite. Chiskebab de formiga. Vegetais, soja, chili. Vinho de arroz. Chow-min e vantãs. Ninhos de andorinha. Acorda amor. Budastix. Ácidos paranoicos. Cogumelos azuis. Não só para ti. Paola. A chinesa nasciva em Itália. Trincava piques. Marcelo. Dormia com a heroína. Bíblico Moisés. Afagava em Troia e Helena. Jimi Hendrix. A intravenosa experience. Bebe. A ruiva pintava originais de Steam. Dick. Era ainda um dealer. Foragido, mas feliz. Cérebros vazios, mas cheios. Tão cheios, alheios. Conversas jamais acabadas. Desemplegantes no limiar infinito do genial. Corpos balanceando, cadenciados. Afagos breves, sófregos e sensuais. Bebedeiras de suor sem calendário. Cá fora, bailado sagrado de homens deuses. O self-stepping dos Chris na carne crua. Terrífico ritual sem sangue nem dor. Entre o êxtase e o clímax. Caem redondos de morte. Atores da vida amadores. Saco, licoros e leva de novo. Investem frenéticos, descontrolados. Oito poçantes mãos os sustenham. Macabre e belos, de espetáculo do barão. Iniciática, peregrinagem. Bali, a ilha. Banjal Tagalbune, o templo. Civilização, século XI. Mescla, hindu, nésia. Kutabitsch, a praia. Negaben, a cerimónia ao entredecer. Liberta do corpo a alma, a procissão, as flores, a grande festa da morte. Ofrendas na torre crematória. Barcos cortejam as cinzas na noite. Este o paraíso e já perdido. Início. Fim. Viagem louca. A fome gelada de Katmandu. O desprezo total em Goa. Lentos estádios da libertação. Ardentes delírios tropicais. Desconecta-se à doente discursividade. Arrastando da febre o esqueleto. Comece sem fome. O gadu-gadu. Shopsui. Capchai. Janine, a louca, se masturba no terreno. Téril, a doente da prisão. Contrabando de narcóticos. Denúncia premeditada. Despeitado, amante, chabanejo. Regressará num bimo. Quinze lugares sentados. Três, os meses em atraso. Amigos em tránsito. Ábidos dentes. Nos peramas queites. Árida sede. Dos pernos a popis. Joe Cocker era tema no estrado. Adeptos princess. Olhava altiva, sotaque rolado. Juntos enteamos, hinos odiosos à Europa distante. Brian parodiava Liverpool mineiro. Chegando Belice e o seu petis lord. Made in Grosvenor, Londres. Em Boxingham, um queer. Marido e MP. Vestia 1920s com capelino. Abominava livros sem ouro. Como quem despreza. De cá tudo. Lembrava o mote. Alguns saíam em curta tripe. Please no getting loaded on poppies. Serviam um meat taco. Pineapple sundae. Sorriam. Como estás amigo? E mais não sabiam. George encolhiu o zumbro lembrando a posse. Resignada e terno de Joanne. Dezoito apenas. Brisbane no início. Topless e Scarfo ao vento. Ransco achavam no largo de Nenufas. Finsberg, Wallen. Incómodo e desconhecido. Barry Bongo, a tira de colo, uma guitarra. Gestos adocicados. Lenço cachiné. Quebaia antiga. Púrpura. E se tem. Barry Mackenzie. Vinte filmes épicos. Dez mil cervejas. Uma Austrália de compêndio. Alice Springs e o deserto vermelho. E Claire declamava Shakespeare sem o saber. Mais tarde, houve luar em Leguiar. Margaret falava de sindicalismo em CTU, petiscando fried noodles. Éramos como jovens e ingênuos. Helen ansiava Bangkok em reforços. Vinte quilos de thai, abóbou, cocada, todos. Pintávamos em silêncio infernos de Dante, Alighieri. Viver num losman é regressar à amizade original, ao sabor de início do mundo. Noutra qualquer manhã, domingo, Japanese dudes excursionavam. Pelo ao vá, câmara ao peito, flashes ao pôr do sol, como os japoneses que não eram. A neta vegetariana fugia da praia, imaginando-me, russo branco, num curto intervalo de calendários, amor com caráter despedida. Ao canto chorava um chilo ao bambufone. Uncle Sam perdia os xadrias. Desatento, espreitava-nos. Quando as chuvas voltaram, fomos a Bangli, no sopé do vulcão. O lago e a negra lava fazia frio. Disfarçados de turistas, mas não tropo, ouvíamos um classical tão americano. Arengava anticomunismo, anti-isto, anti-equilo. Não mais me falaria. Odeava desertores. Antes disso. O lascivo, comi os cabelos encarnados do último tango em Paris. Zanguei Nathalie F. Um nome francês e sardas verdes. Chale nos ombros nus. Unhas lilás e preto e branco azul. Soldados de tormelinos. Juli, o espadeiro a Pan Am, formicava um lençol de flanela. Intenso aroma e volava do chilão. Um casal de múmias ocidentais regateava estatuetas falsas. Clapton matava o xerife. E na esquina em frente, um teatro de sombras. Big Fat Marday mercadejava saronges. A pequena Dayu comia babi ketchup em molho doce. Karen assinava um adeus até à coroção no Nepal. E do futuro, uma voz gritava. Era assim naquele tempo. Amarlescido retrato. Tão boa meus pés. Incomodado. Levantei-me. E saí. Onde os Açores não voam. A Pedro da Silveira e a todos os poetas açorianos. Tu, que nasceste açoriano, nem vais acreditar onde os Açores não voam. Não bebi café em Uar-Zazate. Não fui aos dois mil anos de Percépios. Não cacei leões na Grongosa. Não comi xixarrinhos em rabo de peixe. Não vi Petra nem os Budas de Bamaião. Nem vi índios de Roraima. Não fumei ganza nas praias de Goa. Nem fui em adoração a Katmandu. Nunca cheguei a Machu Picchu. Nem a hotel de gelo nórdico. Nadei na areia branca em Dili. Em Chocvan, em Coloane. Em Bondi de Sidney. Em Coutabich de Vale. Em Pataya tailandesa. No miré das Marquesas de São Martinho do Porto. Na praia azul de Espinho. Nas águas límpidas de Daydream Island. Nas areias de Byron Bay. Banhei as mãos em Tijuca. As cataratas do Niagar a molhar. Vi o sol a pôr-se na Lapónia. E a nascer em Bobonaro. Vi sóis, luas, mares e céus. No faial, pique-flores. E nas três ilhas santas dos Açores. Nadei em Rottenas Island. Comi em Fremantle. Dormi em Tile Crook Cumara. Vivi no Amial, Maria Pia e Campo Lindo. Mafra, Tomar e Leiria. Bobonaro na montanha. Leste e Dere em Dili. Nas Antas e em Macau. Cotslow e Claremont em Perce. Waverly, Centennial Park. Randwick em Sydney. Perron em Melbourne. E em Caminha. Sou de Bragança, sem lá ser parido. Australiano, sem lá ter nascido. Carrego frações da Galiza e do Brasil. De cristãos novos e alemães. Minhotos e marranos. Das cruzadas até África onde nunca estive. E de todos esses locais que terás de buscar num mapa. Encontrei as tuas ilhas. Nelas serei açoriano até morrer. A ilha de todos os membros. A todos os autores açorianos. A Ribeira Quente. Em Agosto de 2011. Uma ilha pode ser de todos onde quer que se habite. Viver na ilha é quase um naufrágio. Respirar sob as águas turvas. Viajar através do corpo submerso. Virar a tona turbulenta a partir da ilha. Sem sair dela. Levá-la para mundos outros. Recriar a origem e qualquer destino. Crenças, festas e procissões. Uma ilha pode ser de todos. Mas só alguns usufruem. Poucos exibem como passaporte sem poder de regionalismo. Atraso em cultura e sucesso. Secular canga feudal ancestralidade. Aliados na negação da serenidade. Vencendo na escrita fora da ilha. Arrogança, ostracismo, solidão. Sotaques polidos. Discursos em vão. Uma ilha pode ser de todos. Deneguem anátomas e maldições. Contra ilhanizados e assurianizados. Albardem-se oportunistas da literatura. Acontados em rótulos do caseão. Ejeitem escritores renegados. Tartúlias de Lisboa, Coimbra. Promovam-se os que não se promovem. Padreiros do magma e lava. Que sentem que escrevem. Que redigem alma única, sabor a mar e terremotos. Uma ilha pode ser de todos. Merece é quem a habita. Uma ilha pode ser de todos. Os livros a quem os lê. A escrita a quem a fabrica. Em relação de bordo, na ilha de nunca mais. A raiz original e comovida. Com lágrima de gente feliz. Estude-se a cor-se e clame. Na distância deste tempo. Quando Deus teve medo de ser homem. E era o príncipe dos regressos. Em a sombra de uma rosa. Quando havia almas cativas no contrabando original. Estava o mar rubro de histórias ao entardecer. Exaltem e reeditem o lavrador de ilhas nas escadas do império. Marinheiro com residência. Plantador de palavras. Uma ilha pode ser de todos. Onde quer que se habite. Deixai. Queixa-me minha. Quero-a só para mim. Mãe de todas as filhas. Mar de todas as ilhas. Ela pode ser de todos. A ilha. De todos os meus. Ao Alano de Oliveira. Nos munhos de Porto Formoso. Em agosto de 2013. Nesta mudorra matinal. Parado na contemplação do mar. Lendo murmúrios com vinho de missa. Ignoro-me o corpo e a areia. Ouvido copos e sereias. Imagino que o mundo acabou. Pode ter sido um asteroide. Ou tsunami. Ou vulcão. E nós aqui na calma açoriana. Sem saber nem sentir. Continuamos a fruir a vida. Se o mundo acabasse agora. Não daríamos conta. Nem o padre Raul nos salvava. Nem a professora Lucília. O narrava. Mar de Palavras, Ana Paula Andrade. Em janeiro de 2018. Parti as palavras. Como quem parte pedra. Com elas calcetei avenidas. De sonhos incumpridos. Plantei cactos e cardos. Como quem planta rosas. Colhi espinhos. Como quem colhe pétalas. E do ramo que te ofertei. Brotaram palavras felizes. Neste mar de letras. Que habitamos. O que estávam de guiar no pico. Em agosto de 2011. Descobriram no pico maroiços milenares. Piramidais, construções, galerias ocultas. Sem múmias, nem tesouros. Sem origem nem fim conhecida. Falaram de fenícios, cartagineses. Gente da pré-história. Mas a verdadeira pirâmide reside mais a norte. Em São Miguel Arcanjo. Numa atolhada falsa com vista para São Roque. É a Universal Biblioteca da Nova Alexandria. É lá que todas as noites os livros se põem a dançar. Debatem e trocam impressões. Dão conselhos e demonstrações. Citações. Referem prodigiosas citações. Partilham bailos de saber da Universidade da Associação. Maia ao Daniel de Sá. Agosto de 2011. Das penadias da tua maia, avistas o mar. Teme-lo, afugenta-lo. Com tuas palavras, narras histórias antigas de encantar. Contas lendas de tempos que não vivi. Habito lendas que ainda não leste. Escrevo o que vivo e sinto da janela do meu castelo, voltado ao grande oceano. À ilha mágica da autonomia em nevoeiro de São João. São Miguel vive em terra, costas voltadas ao mar. Por vezes tenho de largar. Na minha lomba o mar não temo nem repelo. Nem suas águas em descabelo. Nem suas terras de tremores e convulsões. Medos, pavores, temores. Audacioso, obtulante, abro-me ao seu encanto. Emleiam-me, adamastores e sereias, e me embalam. Deixo-me seduzir sem atropelo. Vogo nas ondas, as correntes me levam. Velas enfunadas ao sabor da maré. Nem sei quantos dias, meses ou anos andei marejando. Sem destino, sem vocação. Arrivo noutra ilha, mística, mágica. Abrigo-me na sombra de seus escumes, vulcões indormidos. No magnético pico, creio este sortilégio sem bruxas. Nem feiticeiras, curandeiras, mesinheiras, macumbeiras. Noutros tempos era astrologia. Contavas tu, Daniel, seus segredos sem papel. Hoje é apenas e já poesia. Saravá, leta amiga. Então, Daniel, famosos e ignorados em novembro de 2011. Na maia, Daniel Cé é professor, poucos o conhecem como escritor. No pico da pedra, Cristóvão é ignorado, unésimo apenas lembrado. Vasco Pereira da Costa é da terceira, com costela picarota, mas é em Coimbra que tem a eira. João de Melo virou mundial, desconhecido na achada atual. Caetano nasceu na faja grande das flores, mas é em Cambridge, Estados Unidos, que tem os seus amores. E eu, nasci no Porto, sou poeta da Galiza, tradutor na terra dos cangurus. E se bem que do castelo jamais saia, sou cronista dos Açores e escritor da Lomba da Maia. A Dama de Gaza veio na bruma, sorrateira, silente, sem avisos, com passos de veludo e mensagem nas mãos. Trazia apenas um título, escritor, Maia. Assim, sem mais delongas, sem discutir, nem tergiversar, levou-o ao todo. Ficamos todos mais pobres e sós. Teremos de o reler e de novo o cavatear, traçar argumentos. Quando a bruma voltar, lembraremos o Daniel Sá, que é a Dama de Gaza, levou-o ao todo. Ficamos todos os anos, Açores, ao Eduardo de Temcorpim, em setembro de 2011. Nasces-te na savana, com pés de basalto e lava. Viveste na terra dos grandes desertos da África Meridional. Mas o teu rio é Coanza, que acaba aos pés de Luanda. Terra de surf, na bela Bahia. Teu nome é de magma ancestral. Nasces-te do fogo e da água, com raízes na ilha-mãe que buscas entender. Teu nome não é paraderia em Pitmeadows, mas belos trigais na British Colômbia. Zona alagadiça de deltas e lagos. Maple Ridge e o rio Vite são teus parceiros. Mas não esquece o calor de África, nem a humidade arquipelágica. Divides a vida entre amores e pátrias distantes. Fazes da escrita uma fotografia, já que não retratas a poesia. Mas algo nos une que não as palavras. O mar imenso que nos separa. A paz zen. O Eduardo tem corpinho. Outubro de 2011. Não esqueço as tuas palavras. Tão suave das tuas falas. Lavrador de verbos com medo de ferir as terras. Arando sentenças como se fossem seres vivos. Estás de bem contigo e com o mundo. Pacifista de vocábulo fácil. Nem na imagética és agressivo. Entres a medo, como quem pede desculpa. E sais fotografando. Sorrateiro, para não incomodar o ar que respiras. Sem sofridão. Tens o sofrimento e a dor. Em sulcos profundos na alma. Reclusos da poesia que ainda não escreveste. Prisioneiros invisíveis. Carregas a dor de muitos mundos. Ocultem véus de átomos. Falas mansamente para não ofender. Lentas palavras na construção do mundo. Não acalentas raivas ocultas. Dialogas com as tuas fotos. Condescentes com os humanos. Partilhas a felicidade de estar e de ser. Únicas certezas que transportas. Mas também sorris. Como a criança que não foste. Como o adolescente que não pudeste ser. Como o jovem adulto que te obrigaram a viver. Convertes mágoas em alegrias. Partos difíceis e resignados. Alquimias de armarguras. Das aves, sabes, o voo tangencial. Das plantas, o ciclo vital. Das ondas, que são o teu leito. A vistas, as estrelas que te alimentam. A poesia é questão de minorias. Só os privilegiados leem. Menos ainda há em tempo. Dizem que escrevel é fácil. Mas difícil é o que fazes. Vives a poesia no teu dia a dia. A ti, irmão da palavra, obrigado por acreditares. Em ti, como engedião, o sonho comanda a vida. Ah, como eu gostava de ser poeta. Viver outras vidas. Utopia. Polinizar palavras ao Eduardo Tencorpinto em julho de 2012. Tinhas de manso, com palavras nos pés e pegadas na boca. Nos olhos liam-se mensagens. Nas mãos havia amor. E nos cabelos a tua ave era liberdade. Ou então trazias borboletas nos olhos. Arco-íris nos cabelos. Nas mãos escrevias poesia. E nós ouvíamos deleitados. As aves calaram-se. As árvores aplaudiam com sua folhagem. Os ribeiros recogitavam. Nas levadas o céu limpava-se de nuvens. O vento polinizava as outras. Sementes de frutos futuros. Eram-se o livro. E não o sabíamos. E ainda ao Eduardo Tencorpinto. Cantiga de Amigo. Agosto de 2017. Amaste Áfricas imensas. Desbravaste a savana. Acariciaste brumas e hortências. Amadureceste no Canadá. Cada foto um poema. Cada poema um filme. E agora, José? Tempo de pegar no sacho e em cima. Arar os campos de novo. Cavar, semear, regar e colher. Os frutos que te irão alimentar. Embiocado e tímido. Assumarás à janela da vida. Sem saudades nem lamúrias. Buscar forças nas fraquezas. Sonhar de novo e sorrir. O mundo, o mundo, espera por ti. O Biduíno de Jesus Abril 2012 As tuas palavras e guias Insinuam-se em liantes. Preenchem os nichos do silêncio em silos de poesia. Buriladas em filigrana. Buriladas em filigrana. Buriladas em filigrana. Sente a ilha e a língua. Nelas aprendi a geografia e o amor inconquistado. Sem silêncio, nem silvas. Ainda o Biduíno escreveu ver nos moinhos de Porto Formoso em agosto de 2014. Não há critério editorial com escrita criativa. Todos podem ser autores independentemente do seu valor. Todos são escritores fabricantes de palavras. Feira de vaidades escritas para satisfazer egos imensos. E eu, que nunca fui escritor. Eu, que só publiquei o que era engente. Vou meter na gaveta os meus escritos. Até que tenha um porte literário. Não se fabrica um cristal onde aguiar. Não se cria um Hiduíno de Jesus. Não se é poeta como o Vasco Pereira da Costa. Em cursos intensivos de escrita. Inventores. De sentença. Erupções. O Dr. Gaspar Frutuoso. Escrito em agosto de 2014. Imponente o Bispo D. Frei de Georgia de Santiago, de Mitra e Baco, na chuvosa tarde de 29 de junho 1563, abençoou a multidão de Davos. A cabeças baixas e atormentadas, os aterrorizados crentes persignaram-se como pungido. Ouviram o forte rebombar um trovão das profundezas. E o chão abateu-se a seus pés durante cinco dias sem parar, destruindo as suas cafões de palha e feno. Joana Félix. Joana Félix, poeta feliz, que não Fénix. Joana caminhava nas negras areias. Joana de mil sorrisos, porto de mil abrigos, cais de mil partidas. Estas as palavras que eu disse. E Joana se fez livre e partiu. À descoberta do mundo, que era seu como ao infinito, neste rio sem margens, nascido na praia com aban. Trazia nos cabelos a brisa do mar e, nos lábios, as cerejas geladas do Japão. Dizia que, depois de escritas, as palavras tinham vida, mas ainda não tinha aprendido a vivê-las com os anjos que habitam na terra. Nostalgia, poema a duas mãos, com Joana Félix e Cris, em outubro de 2013. Escreve-me cartas em papel, com cheiro a tinta e palavras repetidas, daquelas que já não se dizem, mas que sejam de carne e de sangue, para enganar a ausência. Joana Félix. Quero sentir o teu cheiro no papel da carta que escreverás. Quero sentir o teu coração nas letras que desenharás. Quero sentir a tua alma no papel amarecido das cartas que escreveste. A Lancha do Pico. José Dias de Melo. Agosto de 2012. Lá vem a Lancha, lá vem. Trazem migrantes do tempo viajantes, pedintes mendigos de memórias vãs. Do tempo sem tempo, da fome e do medo das socas de milho, de pedras por desgastar da terra do fogo. Tentaram com os pés, fizeram-se ao mar, sem botes nem baleias, para a lonjura das Américas, novas vilhas por desgravar. Voltam em dia, lampeiros e encantos, de dolas, sem soeiras, nem à barca, nem à locia do mar. Imigrantes mendigos da memórias por habitar. Perderam as terras, ganharam o mar. Um grande oceano, dono e senhor, de todas as gentes. Da quem é além-mar? Dono destes Açores, aqui onde se ama. Lá vem a Lancha, lá vem. A bordo não traz ninguém. Ficarotos perdidos, como só esta ilha tem. Comem e bebem, revêm parentes e gente bem. Repetem saudades de tempos idos, sabe-se lá de quem. Apadrinham festas e procissões, pagam dízimos e promessas. Missas por alma de capirte e o velho e só, sem rever filhos ou netos. Descansam nas camparrasas, em terra de rolapipas. Há sempre mar, nem sempre voltar. Dono e senhor, rei de todas as ilhas. Os novos divertem-se na semana do mar. Os pais fofocam, anos sem par. Partem com lágrimas da ilha que os enjeitou. Do sangue fizeram vinho. No magma medraram uvas. Não perderam sotaques. Ganharam nova voz. Duplicaram pátrias sem perderem mátrias. Hora de partir. Beberam fel amargo de todas as despedidas. Partir para voltar sempre, mesmo que morto. Desbarbaram bocainas, travessas e jerões. Plantaram novas casas e luxo. Que filhos indiferentes irão herdar. Nas ilhas, vazias de gente. Com leiva de memórias idas. Reina o musgo de antepassados. Ruínas no supé da montanha. Lá vem a lancha. Lá vem. Vazia. Não traz ninguém. Permanências à Judite Jorge em Agosto de 2013 Esta gente daqui e dali, até do oral onde já fui, tem todo o tempo do mundo nas permanências da Judite Jorge. Esta gente daqui e dali tem o respeito e o medo, o isolamento e a distância. Esta gente daqui e dali só tem futuro fora da ilha, mesmo sem sair dela. Esta gente daqui e dali viaja um harmonioso roteiro, no difícil equilíbrio das arguras, nas permanências da Judite Jorge. Esta gente daqui e dali, entre ter e ser, ficar e partir. Dessa vela, a surinidade. O Luís Fagundes Duarte, em Agosto de 2012 Estar numa ilha é um modo de vida. Por vezes sinto a prisão sem ingratos. Rodeado de mar, céu e vacas. Aves e peixes que não me falam. Pessoas com passados heroicos. Gestas de povo sofrido e resignado. De vasalto e pedra pomes também. Gente que veio no mar. E a ele se condenou. Em terra e nas ondas dos baleiros, Quando a terra não tremia e os vulcões estavam silentes. Mares de mil e uma cores. Do azul ao negro e ao vermelho do sangue. Cheio de monstros e poucas tareias. Gente que veio com sonhos e fomes. Sofreu a escravatura infame dos senhores. Feudalismos tardios e encobertos. A coberto do manto da igreja. Em troco de promessas e idéias. Suor, lágrimas e sacrifícios. Povo que dominou fajãs. Gente que criou maroiços. Construiu ambições e voou. Para outros países sem deixar este. À roda do qual o mundo gira. E regressam sempre e sempre. Superando os que ficaram. E construíram estas nove ilhas. Do enorme orgulho pátrio. Ser açoriano é ser único. Em nove identidades afim. Não sei descrever os sons. Os cheiros. As cores e os paladares. Todos iguais. Todos diferentes. Todos açorianos. Aceito este destino estrangeiro. Moldo-me e adapto-me. Ao clima e ao ritmo. A esta velocidade lenta de início do mundo. A este fatalismo ingente. A estas devoções salvadoras. Às promessas com que se enganam. Romagens de comprar perdões. Folclores e tradições recriadas. Alheios ao que roda lá fora. Toleram a autonomia que não tenham. E no meio destas gentes. Surgem escritores, poetas, autores. Neles me encontro e observo. Imagem refratada de outro espelho. O lado de lado eu. Até quando? Ribeira submersa. A Maria Luisa Soares. Aqui nos moinhos. Sem submersa Ribeira. Revisito os poemas. Palavras gêmeas de outras águas. A vida em imagens curtas. No paradoxo do ser não ser. Reinvento um espanto nas rédeas do vento. Na memória da Ribeira. Que já não rumo ao mar. Homenagem a Natália Correia em novembro de 2011. Hoje decididamente vou escrever um poema. Dedicado aos feriados que nos roubaram. Decreto que todos os dias feriados sejam abolidos. Os dias de semana também. E para não esquecermos tais dias e feriados. Se que comemorem todas as datas ao domingo. E seja domingo todos os dias. Se nos convertermos ao catolicismo. Não poderemos trabalhar ao domingo. Antologia no feminino. Maio 2013. Eram mulheres de capote da Shiloh. Manto pela cabeça. Subditas do feudalismo. Escravas dos seus maridos. Rainhas das cozinhas e das preces. Na lavoura, na pesca e no demais. Sempre silentes e resignadas. E letradas e crentes. Submissas e humildes. Hoje, no século XXI. São a voz. São a palavra e o canto. Aqui honramos a sua obra. Salve a Judite Jorge. Joana Félix. Renata Correia Botelho. Natália Correia. Madalena Ferran. Madalena São Bento. Brito Araújo. Luísa Ribeiro. Luísa Soares. Nove mulheres de prosa e poemas. Nove escritoras para novinhas. A voz atlântica. Libertada. Viola da Terra. Ao Rafael Carvalho. Julho 2013. Não fui à Alfama ouvir o fado. Não dancei ouvir em Viana. Nem vi as sete saias da Nazaré. Não dancei a chamarrita do pico. Nem sambei em Copacabana. Nem andei com os paliteiros de Miranda. Não fiz teatro de sombras em Bali. Nem teatro empatuado Macau. E estive lá em todos os locais. Mas encontrei a Viola da Terra. À moda da Ribeira Quente. Langente com Rafael Carvalho. Rompendo o basalpe e as brumas. Era a voz de um povo silenciado. Libertando-se em suaves melopeias. Bairando-se sobre nuvens e ondas. Tocando a alma deste povo e suriano. No Dia Mundial da Mulher 2015. A Susana Marguerito. Desceu ao inferno. Precisava de paz e sossego. Sem políticas de inverno. Nem promessas eleitorais. Encontrei a sua Marguerito e outras que tais. Em ação de formação sobre a defesa de género. Para aqui chamado e ouvido. Falava de igualdade e discriminação. Mas a violência doméstica passou dos 50% nos Açores. Cheia de leis sem coação. Afinal existe inferno neste paraíso. Para as mulheres na Ilha Verde. Perderam já o sorriso. Bem como a fome e cedo. Abundam maridos violentos. Antes ou depois das missas. Sejam ou não romeiros. Doutores ou comerciantes. Labradores ou vaqueiros. E juízes lentos e tolerantes. Lavam as mãos como pilatos. Com penas suspensas aos senhores. Promessas de arrependimento. Muitas falas. Poucos atos. Nestes Açores de sofrimento. No dia mundial da mulher. Ninguém lhe tira as dores. O Urbano tem cores. Caloura. Abril 2010. Urbanamente vives nas pinceladas das tuas palavras. A tua paleta pinta poesia. Teus livros erguem-se em pantes como teu pico natal. Amores e desamores de ilhas que unes em pontes de poesia. Que sentes em dores. Que pariste em árvores. Sem sombras nem em veus. Nenhuma luz apagarás. Enda Urbano. Sem perfume de cajou. Janeiro 2013. Numidade da sabana. No calor da tabanca. Tanjo Urbano a sua harpa. Palavras aceradas como o vento soão. Batu cabafado na polenha. Longe do país de rufos e beatas. Traduz as sílabas de morte e vida. Rumores desse cheiro de África que nunca conseguiste lavar. Colado na pele que esfregas com na palma e metralha. Nem com chuvas de limão são. Em Enda Urbano. Pico. Em 2017. No rocio do mar. Plantei as vinhas da vida. Nos poços de maré. Bebi água insalubre. Nas bocainas, arões e traveses. Colhi o néctar dos quesares. Esta é a magia da ilha montanha. Nela me sento e me sinto. Órfão da Atlântida partilhada. Ilha Rias ao Vasco Pereira da Costa. Floripa, Santa Catarina. Abril 2010. A ilha. Que ilha? Que ilha? Que ilha? Que ilha? A ilha? Parto num parto. Precoce náufrago em terra. Açores à vista. As ilhas. Que ilhas? Nascidas do fogo. Enterradas por vulcões. Tremidos. Tremuras. Ternuras atlânticas. Atlântidas. Ilhas cativas. No tempo e no espaço. Perdidas nas brumas. No basalto e na lava. Piratas. Corsários. Aprisionam poetas. Geram autores. Concebem amores. Ritos e crenças. Venceduras. Contra doenças e maleitas. Há momentos como este. Deviam ficar eternos. Separados no tempo. Tudo pela ilha. Tudo pelas ilhas. Obrigado Vasco. Por desvendados. Estes nossos mares. Tanto mar. O vasco. No pico. Em agosto de 2011. Entre nuvens escrevo. Tanto mar. E nele flutou a tua prosa. Tanto mar. E não cabem nele. Os teus fogos ocultos. Pairando sobre as ilhas. Te deram vida. Sustento e inspiração. Tanto mar. No teu pequeno bote. Pernúncio de liberdade. Escravos e rosas. Espinhos e espigas. Tanto mar. Tanta montanha. Vulcões por trepar. Maroiços por construir. Baleias por arcoar. Maroiços. Pescador de palavras. E línguas. Lavrador de poemas. Da prainha do pico. A heroica angra. Ao seu pau das letras Tanto mal E não me cabe em ele Teus livros por acabar Ainda para o Vasco, colega da Costa Alavote, agosto de 2012 O mar, de novo e sempre As ondas e a espuma Sem sabor a marcia Esperma salgado por acrampo Não se vive sem mar Numa ilha Graciosa ilha ao Vitor Roedores Agosto de 2015 Era graciosa a ilha Graciosa no nome Graciosa na postura De gente de bem e afeita A luz de líderes da terra Era graciosa a ilha Graciosos os dons musicais Graciosos os pianos Das damas da ilha Afeitas às lindas Amor A ti Irei compor Uma sonata inacabada Anão sem escorbuto Anão sem escorbuto Ao Zé Nuno da Câmara Pereira Em Santa Maria Agosto de 2011 Arribou nesta praia deserta Anão sem escorbuto Sem mastro nem pendão Sem carga nem marinhagem Sem especiarias do Oriente Nem arroz do oceão ou malaca Sem pérolas de Hormuz Nem diamantes da Índia Sem cavalos das Arábias Nem marfim das Áfricas Fora de Coxinha Meca De Ternata Timor Sem compradores Nem lusitanos feitores Nesta açoriana praia deserta Longe do mar Eritreu Há mouros e judeus conversos Cristãos por batizar Os senhores dos Açores Ocupam lugares de proa A barlavento das gentes Não vieram de Calcut Nem estiveram em Cipango Não cuidam da pimenta do reino Da noz-moscada Do cravo da Índia Do açafrão Anis, gengibre e canela Não foram a banda Sei lá, o malucas Os senhores dos Açores Que não é terra de gentios Chamam-lhes sua E de mais ninguém Como samorinha regem Feitos marajás em palácios Ofertam bujigangas aos nativos Promessas vãs e leitorais Sentado na meia Frente à ceteira Em castelo sem pendão Envio migas de letras A todos sem literário pão Crónicas avulsas de vidas vividas Pecados sem perdão E o povo Sem saber da fome Do frio que aí vem Das vacas que se foram Do leite que não mungiram Dos campos que não araram Das colheitas que não comeram Feliz Vota-nos que prometem Sempre a mesma solução Lá fora há guerras sem pátrias Mutilados e estropeados Cá já temos sem abrigo Drogaditos e malfeitores Assaltantes, moliantes Económicos de sabores Da troika que tudo leva E cobra dívidas que herdamos De tantos ditos senhores Não há santos que nos banham Nem procissões e andores Preces e velas acesas Romeiros de todas as dores Somos um povo infeliz e abúlico Sem sonhos nem destemores Vergados ao duro peso De vis especuladores Da história magnânima Nem sombras restam Nem bardos, nem cantores Nem escribas dedicados O povo sofrendo medo Erros grosseiros, enganos ledos Sem naus, nem cravelas Sem espadas, nem aduelas Sem especiarias, nem língua franca Cantando fadas, atépteis Com paixão Com futebol e telenovelas A fé, sem outra afeição O povo escravo de novo Sofre consternado Às dívidas acorrentado À míngua de dízimos E outros enfados Sem contar os créditos mal parados Come demagogia e paga iliteracia Santa liberdade e democracia Chora lágrimas de percudir Lendo jornais desportivos Com as letras aprendidas Nas novas oportunidades Povo sofrendo fomes e enfermidades Vendia os anéis e comia os dedos Emigrava quando podia Queixava-se da sorte caipora Temia do governo as novidades A geração rasca A parva passara Timidamente na crise despontara Bancos enriqueciam na austeridade À costa da plébia e do suor já suado De brandos costumes acostumado A descer às ruas este povo Faltava-lhe força e inteligência Não era gleba de novo Antes novos ricos da indigência Ancorada a nau do FMI de novos reis Em terra de pagãos e infiéis Não daria barroques aos nativos Apenas a chivata e o chicote As grelhetas de trabalhos cativos Sem abrigo nem colote E um poeta solitário No alto do seu castelo Gritava a bom gritar Mas não o ouviam as massas Sem perder tempo para se educar E acreditavam nos seus donos Compradores devotos Com promessas a assinar Jardim Há bem mar plantado Há muito inculto e estiolado E afenecendo devagar Sem gente para o cuidar E dos vindouros Muitos virão Dizer que o poeta Persagiava já O fim Desta bela nação Desta bela nação Obrigado.